Deixa eu mudar ele de posição. Muito boa tarde, companheiros e companheiras que nos acompanham todas as terças e quintas aqui no Hora 13. Às quartas-feiras também temos nessa faixa de programação o companheiro Vadir Damus. E é uma faixa que foi aberta pelo Canal da Resistência para que a gente pudesse compartilhar temas mas da estratégia da nossa luta nesse momento de tantas dificuldades para a esquerda brasileira sob o eixo do Fora Bolsonaro. Vocês têm acompanhado aqui neste horário das 13 horas a gente sempre relaciona as grandes bandeiras e lutas do povo brasileiro com o fim desse momento de exceção democrática que o Brasil vive desde 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma. Ainda está repercutindo o nosso último encontro aqui na quinta-feira com o companheiro Zé Disseu. Fizemos com ele como com o Genuíno, como com o Glaze, como com o Juliano Medeiros do PSOL, com o João Pedro Stedley, um debate sobre justamente o atual momento da esquerda brasileira, os seus impasses estratégicos. E foi uma entrevista, um bate-papo aqui, com certeza, com muita repercussão. Hoje nós estamos na véspera de um momento muito importante da história brasileira. Amanhã, 4 de novembro, é o dia em que a ditadura entregou à opinião pública um dos seus mais aguerridos combatentes. No dia 4 de novembro de 1969, foi assassinado em São Paulo, numa emboscada promovida por agentes da repressão, o companheiro Carlos Marighella. E toda a propaganda oficial do regime e, consequentemente, todos os desdobramentos históricos posteriores ainda durante o período da ditadura militar pintaram Marighella como o maior terrorista da história da resistência à ditadura. Essa era, inclusive, a manchete dos jornais na divulgação do seu assassinato em São Paulo. E o 4 de novembro é uma data que inspira toda a luta pela memória, o direito à memória, à verdade e à justiça na sociedade brasileira. Por isso, no 4 de novembro, se realizam em todo o país atos em memória de Marighella e em resgate da sua grande contribuição como parlamentar, como lutador do povo, como intelectual, como poeta, como um batalhador pela soberania nacional. E, infelizmente, pela pandemia, pelas condições que nós temos sanitárias no país hoje, muitos desses atos serão virtuais, não serão presenciais, como o histórico ato da Alameda Casabranco que é realizada presencialmente todos os anos no local da emboscada que vitimou Marighella. Mas nós vamos prestar, então, a nossa homenagem ao Carlos Marighella no programa de hoje, recuperando a sua memória, mas também inserindo essa luta do povo brasileiro por reconquistar a verdade histórica sobre o período que nós vivemos na ditadura de 1964 até 1985. Suas características, suas vítimas, a reparação histórica é um tema ainda em aberto na sociedade brasileira. Tanto é que nós temos um presidente da República que faz apologia da tortura, que nega os fatos históricos sobre o período de exceção e que constitui ele próprio uma ameaça ao Estado Democrático de Direito permanente no nosso país. Para conversar sobre tudo isso, nós convidamos o nosso companheiro Pedro Tierra, poeta, militante, fundador do PT, ex-militante da ALN, o grupo político que Marighella criou para, numa cisão do Partido Comunista Brasileiro, para enfrentar com a luta armada a ditadura militar brasileira. O Pedro tem muitos atributos, né? E é um companheiro que a gente aprendeu a admirar ao longo de toda a sua história dentro do PT. Foi nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, dirigente nacional do PT. Esteve em governos petistas, na área da cultura, teve um trabalho importante lá no Distrito Federal, por exemplo. Mas o Pedro, antes de tudo, é uma pessoa sensível à luta do nosso povo e transformou na sua poesia páginas muito lindas da resistência do nosso povo. Não só às ditaduras e aos períodos de exceção da vida política brasileira, mas ao dia a dia da opressão, da exploração capitalista, da dominação racial que se estabeleceu através do genocídio indígena, através da escravidão. É uma pessoa que, com certeza, tem muito o que conversar conosco, porque também é um batalhador pelo Fora Bolsonaro. Pedro Tierra, uma grande alegria te receber aqui, uma boa tarde. Como é que anda a vida em Brasília? Está no isolamento social, Pedro? Cumprindo o isolamento, Renato. Boa tarde. Boa tarde, companheiras e companheiras que nos ouvem. É uma alegria poder participar desse bate-papo, particularmente na véspera do 4 de novembro. Em Brasília, nós já estamos, felizmente, para desespero do Sales. Já temos chuva. O ministro Chato Sales, ele odeia chuva, porque ele gosta de fogo. se as estações do ano o permitissem escolher, ele escolheria a seca permanente para ele destruir o Pantanal, a Amazônia. Brasília, que é uma cidade de estações demarcadas, entrou no seu período de chuva. felizmente, nós estamos respirando aqui. Eu queria dizer a vocês que, para a gente começar a nossa conversa, o militante Carlos Marighella, ele permanece presente na vida do país, porque ele é memória e ele é futuro. ao longo da vida, ele levantou três ou quatro causas que foram permanentes. Marighella lutou pela democracia, pela libertação nacional e pelo socialismo. Esses temas são os temas que nos afligem hoje. Afligem o povo brasileiro, esse povo pelo qual ele deu a vida. A vida dele de militante, como militante, organizador da base dentro do Partido Comunista, como prisioneiro, depois, no retorno, depois da prisão, a volta para a militância, a campanha pela nova constituinte, e como candidato ele foi constituinte em 1946, depois o retorno do Partido à imposição da ilegalidade, à cassação do registro do Partido Comunista. Marighella desempenha na greve de 1953 um papel central, famosa greve em São Paulo, onde ele era a máxima referência na organização daquele movimento. E ele sempre foi um militante muito qualificado, de cultura marxista sólida, que buscou estudar os problemas brasileiros e formular sua leitura, suas opiniões, e teve coragem no momento em que se sentiu desafiado diante do golpe de 64. Ele escreveu um livrinho Por que resistir à prisão, que a rigor era um livro em que ele estava pautando aquilo que seria o início da luta interna dentro do Partido Comunista, a necessária autocrítica que deveria ser feita diante da derrota das esquerdas, das derrotas dos segmentos populares diante do golpe. depois a criação do Agrupamento Comunista de São Paulo e posteriormente a Ação Libertadora Nacional, a ELN. Eu, Renato, depois a gente conversa mais ao longo do nosso bate-papo aqui, sobre essa figura que é uma referência indispensável particularmente por essas três razões a que eu me referi. A luta pela democracia, a luta em defesa da libertação nacional e a luta pelo socialismo. E, durante o meu período de prisão, que é de 1972 a 77, eu escrevi um livro de poemas. E lá, nesse livro que se chama Poemas do Povo da Noite, tem um poema que se chama Quatro de Novembro e que eu vou dizer aqui, eu vou ler para nós, para a gente começar nossa conversa. O Quatro de Novembro diz teu nome nos olhos famintos dos filhos do povo, teu nome como a bandeira ferida dos saqueados, teu nome murmurado à mesa dos oprimidos, teu nome exilado do dicionário da sombra, teu nome sangrando a neutra superfície do muro, teu nome gravado na mão esquerda de teus filhos, teu nome recomposto no fogo martelado dos fuzis. Esse poema foi escrito em 1974 e todos os anos a gente nessa homenagem que a gente faz no Quatro de Novembro eu sempre trago essa palavra para a gente lembrar da grande figura do nosso querido comandante Mariguelo. Eu não estou te ouvindo, Renato. Opa, esse é um problema da nossa pandemia, vai ser a frase do ano, seu microfone está fechado. Mas, muito legal começar com essa evocação, uma poesia sentida, vivida e elaborada num momento tão dramático da sua vida pessoal, da vida do povo brasileiro, dois anos antes da emboscada que vitimou Marighella. Aliás, três anos depois, em 1972, foi em 1969. Você mencionou, Pedro, que ao longo de toda a história da vida, Marighella enfrentou várias batalhas. ele foi um dirigente comunista organizador de partido, apoiador e organizador de lutas sociais, como a greve que você mencionou, a greve geral de 1953. Foi um deputado constituinte que, antes da colocação do PCB na clandestinidade, se tornou uma das vozes públicas mais importantes do partido. durante a ditadura militar, defendeu as suas posições no interior do PCB e, quando não foi capaz de direcionar a luta da resistência democrática dentro dos seus projetos, criou a ELN e partiu para esse enfrentamento da luta armada, gerando uma corrente de opinião e de militância que transcorreu durante toda a ditadura, veio para a construção do PT e permanece até hoje como uma referência de debate teórico e prático fundamental na esquerda brasileira. Eu queria talvez tratar com você alguns elementos dessa trajetória. para que a gente pudesse entender a opção que o Marighella fez e que levou você inclusive a participar do mesmo agrupamento. Naquele momento nós estávamos diante de uma ditadura que fechava os espaços de luta democrática no país. Já estávamos vencendo, já tinha sido vencida aquela fase Castelo Branco de promessas de rápida institucionalização do país, já estávamos vivendo a intervenção nos sindicatos que foi imediata em 64, mas uma repressão crescente contra os movimentos estudantis e uma polêmica na esquerda sobre como enfrentar o golpe. eu queria que você pudesse situar um pouco do debate estratégico da esquerda naquele período. Nós vivemos, claro, mal comparando, não tem nenhum padrão de comparação entre a conjuntura que a gente vive hoje e aquela conjuntura do final dos anos 60. Mas os debates estratégicos na esquerda estão postos por aí. Como é que se caracterizava então a luta política naquele período e como é que você interpreta os movimentos que Marighella fez no sentido de uma radicalização do enfrentamento à ditadura naquele final dos anos 60, inclusive com as suas viagens no exterior, com o debate teórico importante na esquerda mundial em Cuba também sobre os rumos da revolução na América Latina. Dá para você contextualizar um pouco daquele momento da vida do Marighella, daquelas opções que levaram Marighella à luta armada e à criação da LN? Agora é você que tem que ligar o microfone. Ainda não. você tem que clicar no seu microfone aí. Isso. Uma assessoria técnica aqui para o Pedro Tierra porque porque um poeta sem a sua tribuna e o seu microfone não fala às massas. Mas eu dou as boas-vindas a você que está nos acompanhando pelo YouTube do Canal da Resistência, que está nos acompanhando pelas páginas no Facebook, também várias páginas que se associam para a transmissão do Hora 13, e dizendo que hoje nós estamos recebendo aqui o Pedro Tierra para tratar da luta pelo direito à memória, à verdade, à justiça, e prestar também a homenagem a esse grande brasileiro que era o Marighella. E eu perguntava aqui para o Pedro sobre aquela conjuntura que deu origem à ELN e os debates estratégicos que se travavam na esquerda brasileira naquele período. Agora, já de microfone aberto, meu mouse não estava conseguindo dar o comando aqui para abrir o microfone. Bem, o que nós temos naquele período em 1964 é um partido que é a principal referência da esquerda brasileira que de uma forma ou de outra liderava em várias frentes o crescimento do movimento de massa que percorreu toda a década de 50 e o início da década de 60. Para os mais jovens, vamos lembrar, nós estávamos vivendo uma experiência democrática em que que na história do país é excepcional, porque no Brasil a democracia sempre foi exceção. O partido havia saído de um longo período de perseguição, de clandestinidade, durante a ditadura Vargas. e ele emerge como uma força política expressiva tanto para constituinte como para as eleições presidenciais que se seguiram em meados dos anos 40, com a queda de Vargas. Então, o período dos anos 50, apesar de se encontrar numa situação de clandestinidade ou de semiclandestinidade, se é possível dizer isso, o partido cresceu e ele chega ao final do governo Juscelino e início do governo Jânio num quadro de fortalecimento dos movimentos de massa apesar da derrota eleitoral. Quando a direita ganhou, vamos nos lembrar que esse é o período de constituição das ligas camponesas, da fundação de sindicatos de trabalhadores rurais, que o período Vargas não havia contemplado com o direito à organização, o que nos leva a uma definição que eu acho muito apropriada. Os trabalhadores do campo no Brasil são os descendentes sociais dos escravos. Eles sempre são os últimos a serem contemplados pela institucionalidade brasileira. Então, o partido já vivia uma crise cujo prenúncio se deu em 62, quando houve a primeira cisão que se constituiu em torno de militantes muito provados, de muito peso dentro da direção do Partido Comunista e se constituiu o PCdoB. Jorge Indial da Câmara, Pedro Pomar, João Amazonas, enfim, quer dizer, um grupo extremamente forte dentro da direção do PCdoB. O golpe de 64 põe em questão a estratégia do partido, a estratégia institucional do partido. Isso bateu profundamente naqueles dirigentes que, na cisão de 62, permaneceram dentro da estrutura majoritária do PCdoB, Marighella entre eles. Mas aí está Marighella, está Mário Alves, está Gorenda, está Apolônio de Carvalho e outros companheiros que eram militantes, digamos, de grande estatura dentro do partido. Gregório Bezerra, etc. Então, eu acho que uma boa medida do compromisso desses militantes do PCdoB é que o partido viveu uma crise profunda. Então, operou-se de um lado e do outro um questionamento à estratégia e ao balanço autocrítico do PCdoB diante do golpe que resultou na constituição de vários agrupamentos. É um momento em que as esquerdas brasileiras se dividem diante daquilo que significou o golpe militar. Vamos nos lembrar que entre março de 64, primeiro de abril a rigor, e dezembro de 64, houve aproximadamente 500 intervenções em sindicatos de trabalhadores no Brasil. Imaginem o que significa isso para um país que a tradição de organização sindical e popular é muito acanhada, muito reduzida. Nós somos aqueles... Renato, vou te pedir para interromper um minutinho aqui para espantar um cachorro. Tranquilo, tranquilo. Vamos dar um tempinho para o Pedro Thierry espantar os cachorros. Aliás, com certeza, ele espantou muito cachorro na época da ditadura. Não é, Pedro? Estava falando que com certeza você espantou muito cachorro na época da ditadura. Não eram exatamente esses que lá são amigos como o nosso. Então, nós temos uma esquerda que se divide naquele período em vários agrupamentos que vão resultar na constituição de organizações que, sob a influência forte da Revolução Cubana, buscam estabelecer novas estratégias de resistência ao golpe. é verdade que a esquerda não entendeu de imediato a extensão e a profundidade do golpe, pelo menos os setores majoritários da esquerda. E muita gente imaginou que os militares iriam tomar o poder, derrubar o Jango e devolver o poder para os civis, para o Lacerda, para o Ademar de Barros, para o Magalhães Pinto. E que aquilo era, portanto, uma coisa acidental. eu quero trazer aqui um testemunho, eu até procurei um exemplar aqui para a gente mostrar aqui na telinha para os nossos espectadores. Os militantes da ALN, posteriormente, já quando estávamos encerrados lá no Carandiru, escrevemos um livro que chama-se O Livro chamado João. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. vocês verão, eu não estou encontrando o livro chamado Repressão Militar Policial no Brasil, o livro chamado João. Esse livro foi escrito clandestinamente dentro da cadeia e propõe uma interpretação do golpe, que não era uma interpretação majoritária dentro da esquerda brasileira. O livro levanta a formação do núcleo de direita em torno da Escola Superior de Guerra, que articula a ação dos segmentos militares e os seus apoiadores civis ao longo do período do final da guerra até 1964, eles fazem parte daquelas tentativas repetidas que aconteceram. A tentativa de derrubar o Getúlio, que resultou num fracasso, o Getúlio com sua morte, ele adiou por dez anos, na verdade, as pretensões golpistas da turma do Gouveri, dos Geisel, do... do Olímpio Mourão Filho, dos militares, particularmente do Exército, ele produziu um livro em 1953, que se chama Geopolítica do Brasil, em que a gente encontra os fundamentos daquilo que era a perspectiva mais profunda do projeto que acabou se implantando entre 1964 e que prevaleceu até a Constituição de 88, digamos assim. Bem, então, a parte das esquerdas, como eu disse, não havia entendido a profundidade e imaginou que os golpistas militares entregariam o poder aos civis. não foi o que aconteceu. Houve uma radicalização com os chamados linha dura, liderados, cuja figura de referência acabou sendo Costa e Silva, que, na avaliação de todo mundo, não era exatamente um grande líder, não se distinguia muito pela sagacidade, pela inteligência, mas ele foi a expressão daquele núcleo de linha dura que acabou aprofundando o caráter repressivo do regime e que resultou, quatro anos depois, sob uma movimentação importante dos trabalhadores, mas, sobretudo, dos estudantes, é bom lembrar, que a primeira resistência, a primeira onda de resistência ao regime, ela se dá a partir do movimento estudantil, a partir de 1966, com a tentativa de realização do Congresso da UNE, lá no número 900, da Rua do Ouro, em Belo Horizonte, no Convento dos Dominicanos. essa movimentação ela vai ganhar um volume até 68, chega ao seu ponto de maior pressão com a paceta dos 100 mil no Rio de Janeiro, e depois, já, quando o movimento dava sinais de refluxo, ocorre o Congresso da Unibiúna e a prisão em massa dos estudantes. E, em seguida, vai ocorrer a decretação do AI-5 no dia 13 de dezembro de 68. Então, vamos nos lembrar. As esquerdas brasileiras se dividiram nessa perspectiva de como resistir de forma eficaz ao regime. Houve tentativas, como se discute hoje em dia, de frente ampla, uma frente ampla que incluía o Lacerda, uma frente ampla que incluía o Juscelino, que o Juscelino foi dos que pensou, por exemplo, que iam derrubar o Jango para ele ser eleito em 65. Não ocorreu. Então, quer dizer, é preciso que a gente compreenda que o estamento militar no Brasil tem uma história permanente de disputa pelo poder. e nós, as esquerdas, deixamos de ter uma interferência organizada na disputa do estamento militar desde os anos 50. A nossa presença nas forças armadas foi praticamente anulada, liquidada. Então, esse é um tema extremamente importante para um país que, desde o final da Guerra do Paraguai, em 1870, vive, digamos, sob, ou sob tutela ou sob ameaça de tutela do poder militar ao longo da história. Vamos nos lembrar que, em 1922, nós tivemos o levante do forte de Copacabana, em 1924, uma revolução em São Paulo com um bombardeio na cidade de São Paulo, em 1926, tivemos a coluna Prestes, em 1930, nós tivemos a derrubada do governo pelos tenentes que vinham desse processo de acúmulo, e, em 1932, tivemos uma tentativa de contra-revolução liderada pelos cafeicultores de São Paulo, pela turma do Estadão, etc., em 1934, tivemos uma constituinte, em 1935, tivemos o levante dos comunistas em novembro, em 1937, um golpe de Estado dado pelo próprio presidente da República e uma nova constituição otorgada, e aí anoiteceu, que foi de 1937 a 1945, um regime repressivo, em grande medida assumindo práticas extremamente autoritárias, em 1938, tivemos uma tentativa de levante dos fascistas, do Plínio Salgado, da ação integralista brasileira, ou seja, o Brasil é um país inquieto, e isso, esse processo, essa inquietação social, ela percorre praticamente todo o período que vai até 1964. Em 1964, eles conseguem impor-se. Tem uma circunstância histórica, da Guerra Fria, uma unidade em torno dos setores econômicos de maior peso, os setores industriais, os bancos e a grande mídia, sempre associados, que impuseram uma derrota estratégica nas esquerdas. Então, o movimento operário teve a sua linha do sal quebrada, 500 intervenções em sindicatos, mostra bem o caráter do regime que se instalava. Então, a primeira movimentação operária pós-golpe de 64 ocorre em 1968, quatro anos depois, com as greves de Osasco, aí em São Paulo, e de contagem lá em Minas Gerais. Então, as esquerdas estavam numa situação de defensiva estratégica, Mariela fazendo a leitura desse quadro, conclui que não há possibilidade de ação institucional, porque eram ondas e ondas de caçação, e ele opta, aí, repito, sob a influência da Revolução Cubana, numa estratégia de resistência e de luta armada. Então, esse é o resumo da ópera. Nós vamos ter o refluxo do movimento pós-Ais 5, nós vamos ter uma espécie da paz dos cemitérios, que vai durar seis anos, vamos ter a crise do petróleo em 70, a primeira crise em 73, e começa o regime a apresentar problemas, fissuras, dificuldades, porque se caminhou por um isolamento tão forte que o regime acabou brigando com seus próprios apoios. Então, ele vai perdendo apoios no empresariado, vai perdendo apoio nos setores liberais, perde um apoio extremamente importante ao longo, a partir de 66, para ser rigoroso, da Igreja Católica, que vai ter uma atitude contraditória, a Igreja sempre é contraditória, a instituição historicamente muito reacionária, muito identificada com as classes dominantes, mas ela sente na própria carne os efeitos da repressão policial-militar, tanto que o movimento estudantil, em 66, quando ele faz o primeiro elefante, é num convento de frades, que é lá na Rua do Ouro, lá em Belo Horizonte, no convento dos dominicanos. o regime vai para o isolamento. É ao mesmo tempo um período em que aquele crescimento de 11% do milagre brasileiro, 11% do PIB ao ano, começa a fazer água. E então nós temos uma estratégia de retirada. Isso eu acho que é interessante para nós compreendermos o momento atual. Eles, o regime militar, conseguiu derrotar política e militarmente a resistência. O assassinato de Marighella, o assassinato do Toledo, o assassinato na Lapa de membros do Comitê Central do PCdoB, a liquidação da guerrilha entre 72 e 74, da guerrilha de Chambioá, a morte metódica, sistemática de membros do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, fazem parte de uma estratégia que não é dissimulada, ela é explicitada pelo general Geiser. Nós vamos fazer a abertura lenta, gradual e segura e, enquanto isso, ele ia matando os dirigentes da esquerda. O que significa isso? É o ideal de uma democracia sem povo, uma democracia sem contestação. É um tipo curioso de democracia, né? por demônio. Quer dizer, eles prepararam com, digamos, um certo conforto a retirada dos militares da cena política por meio da liquidação do assassinato, dos desaparecimentos dos principais opositores. corrigidos. Então, eles não contavam, quando eles prepararam essa estratégia, que vai resultar na anistia de 1979, nós vamos presenciar um processo em que eles asseguram as condições de uma retirada sem perdas ou com um mínimo de perdas. Na verdade, eles não tiveram perdas. Então, esse é o percurso. O que significa para a gente fechar essa parte? Marighella, a figura do Marighella nisso. Ele se torna o inimigo número um do regime. Porque ele disse para o povo brasileiro é possível resistir ao regime. inclusive de forma armada. Mas Marighella era marxista. Ele não era um ortodoxo. Tanto que, ao criar a LN, ele abandona um traço fundamental do leninismo, que é a organização partidária. A LN é uma forma de organização inteiramente diferente dos partidos comunistas tradicionais. O que ele estava era buscando uma nova forma de organização para fazer frente a isso. Marighella havia sido, como eu disse no começo aqui, ele foi um militante, um organizador de base, ele foi um dirigente de nível médio, ele foi para a clandestinidade, foi na prisão, depois da prisão voltou para a militância, colocou seu nome a serviço do partido, se elegeu deputado constituinte, voltou para a clandestinidade, ou seja, era um homem dedicado à luta integralmente. Porém, ele carrega em si uma característica que, para nós, também é fundamental, isso não está separado dessa condição que ele é hoje para nós. Marighella é um mulato. Uma vez uma pessoa perguntou assim, mas quem é mesmo o senhor? Ele estava lá organizando ficha. Ele disse assim, eu sou um mulato baiano. A revolução brasileira não será revolução sem incluir os negros. Marighella é presente também por essa razão. Por quê? Porque não existe possibilidade de separar a classe trabalhadora brasileira da condição dos negros brasileiros, porque os negros são a classe trabalhadora brasileira. Os negros que não estão na classe trabalhadora brasileira são excepcional. então nós temos nessa figura essa síntese. Quer dizer, é um revolucionário que vem da base da sociedade de mãe negra e pai italiano, operário, militante, com capacidade teórica de elaboração, de estudo, e enorme capacidade de liderança e uma coragem que é inquestionável, porque ninguém questiona, os mortos não fazem autocrítica. Então é isso, essa é a figura que a gente celebra hoje. com certeza você traçou aí uma trajetória fantástica de alguém que marcou 40 anos da esquerda brasileira vivo e marcou depois de assassinado ainda debates fundamentais na esquerda brasileira. Veja que ele passou o que me parece interessante aí é que era um quadro dedicado à revolução no Brasil. Fez a luta armada quando necessário, fez a luta institucional quando possível, fez a luta de massa sempre, não era uma opção, pelo menos na teoria, luta armada aberta luta de massas, era uma articulação fantástica entre essas duas dimensões e, como você falou, uma pessoa que escreveu, escreveu e legou de manual de guerrilha até textos profundos sobre estratégia revolucionária. E foi um poeta também, alguém que escreveu, escreveu no cárcere como você, em cárcere anterior, porque ele já escrevia a polícia do Estado Novo, nos cárceres da ditadura de 37 a 45. Como é que você podia avaliar a contribuição literária do Marighella? Fazendo um parênteses aqui nessa trajetória toda que você mencionou. Diga lá. Renato, nós temos em vários lugares do mundo figuras que são, sobretudo, dirigentes, dirigentes políticos que, em momentos de infortúnio, de dificuldade, né, tem a necessidade de se comunicar e se utilizam do verso como caminho, né, para obter esse, para realizar essa comunicação. Assim foi Rochimim. Rochimim escreveu, tem um livro de poema do cárcere. O presidente Mau escrevia em verso, Agostinho Neto escrevia em verso, Samora Machel escrevia em verso, José Martí escrevia em verso também. Então, eu digo, quando me fazem essa pergunta, eu sempre digo assim, o comandante Marighella não vai passar para a história como um poeta, né, com, da grande literatura. Ele era um militante que escrevia versos em momentos bastante específicos. Então, esse, ele é contido por essa circunstância. O verso dele é para dar vazão a essa necessidade de falar, né, de recuperar a voz, né, de dizer ao seu povo, aos seus companheiros, às suas companheiras, etc., aquilo que ele sente nessa situação de infortúnio. Mas ele, evidentemente, com a vida que teve de 57 anos, não teve tempo para se dedicar a lapidar o verso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro. você, você, você vislumbra, né, que contribuição do Marighella para a reflexão sobre as estratégias da esquerda em períodos de exceção democrática? Porque nós estamos num momento, né, da vida política do Brasil em que, desde o golpe de 2016, a gente não pode dizer que vive num Estado democrático de direito, foram sucessivas as regressões que nós tivemos, né, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista judicial, que confrontam claramente com a Constituição Democrática de 88. Também não vivemos esse período dramático de uma ditadura militar que cerceia, como a de 64, cerceou todas as liberdades fundamentais. nós estamos aí num momento em que o claro e o escuro se confundem, né, numa exceção democrática que já dura, né, quatro anos, nós estamos indo para o quinto ano, né, desse período, com o governo Temer e o governo Bolsonaro. Qual é o legado do Marighella para a gente entender esse momento agora? E como é que você situaria aí, nesses dez minutos que nos restam, os dilemas da esquerda brasileira hoje? Marighella, tem alguma coisa a dizer para uma esquerda que chegou ao governo, que se prolongou na sua experiência de governo, que tem raízes populares, né, e que se repensa agora para enfrentar um novo inimigo? Qual é o legado que você entende que o Marighella deixou para a esquerda brasileira nesse momento que a gente vive? Eu diria que ele toca, né, ele tem uma ponte entre a vida do Marighella, o pensamento dele, a experiência política dele, a experiência política que os trabalhadores brasileiros tiveram no período em que ele exerceu a sua luta, a sua militância, quer dizer, o tema do ponto de vista de projeto, a luta pela democracia, que ele foi um cara que a vida toda lutou por isso, né, então, a luta pela democracia sobre o Estado novo, a luta pela democracia na construção do projeto constituinte de 46, ou seja, em condições de maior liberdade, a luta pela democracia depois de 48, quando o partido perde, tem o seu registro, o seu registro cassado, é, e a clandestinidade, seja no período da democracia Vargas, Juscelino, Jango, Jânio, seja no período já, né, do golpe em 64, no primeiro período com maior, maiores possibilidades, digamos assim, numa situação semelhante a que a gente vive hoje, ou seja, formalmente a democracia era vigente no país, assentada na Constituição de 46, porém, o Partido Comunista estava na ilegalidade, ele tinha presença, todos sabiam que ele tinha presença no movimento sindical, no movimento estudantil, junto com as demais organizações de esquerda, né, então, a luta pela democracia foi um elemento permanente. Nesse período, o Marighella sempre defendeu a necessidade das ações institucionais, parlamentares, que eram uma frente de luta extremamente importante, até mesmo para obter novamente a legalização do partido, que era um sonho cultivado pela direção do partido. Segundo, o caráter de libertação nacional que ele levanta e imprime como um selo na organização que construiu, ação libertadora nacional. Quando a gente vê o governo que nós temos hoje ajoelhado, quer dizer, que renuncia a qualquer veleidade de um projeto autônomo de desenvolvimento do país, renuncia à soberania nacional, que empresta a chancelaria para fazer campanha para o Trump, como assistimos há poucos dias atrás, quer dizer, um governo vassalo. Nós temos a figura do Marighella nos inspirando e inspirando a esquerda para a necessidade de uma leitura mais acurada do que que significa esse país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados com o maior potencial de recursos naturais do mundo, uma população de 200 milhões de habitantes que não pode sucumbir à condição de colônia. Então, nós temos o tema da libertação nacional em pauta, como ele propôs naquele momento em que ele enfrentava a ditadura civil-militar. e o terceiro ele jamais abriu mão da luta pelo socialismo. Então, ele tem um legado a deixar como provocação para as esquerdas brasileiras. Eu escrevi um texto recente que tem uns meses que é assim, que a eleição do Bolsonaro e o governo que ele está fazendo podem suscitar novamente a ressurreição de uma esquerda revolucionária no Brasil. Uma esquerda que vai além da reforma. Por quê? Porque a extrema direita que chega ao poder com Bolsonaro ela coloca em questão a disputa que precedeu que era a rigor uma disputa entre as esquerdas lideradas pelo PT e a direita liderada pelos tucanos pela gerência do país. a extrema direita ela tira a disputa de gerência da pauta e coloca a disputa pelo poder a disputa política propriamente. O que nós estamos assistindo e que nos coloca o desafio é a extrema direita veio para disputar de forma duradoura o poder político no Brasil. Então não está em questão para ela se a gerência se o Banco Central vai ser independente ou não se o Itamaraty deve ou não assumir essa ou aquela posição. Ela fala assim nós somos isso. O Lula disse uma coisa muito interessante há poucos dias atrás que o governo Bolsonaro conferiu cidadania à extrema direita. Naquele país hipócrita em que não tinha direito no Brasil até pouco tempo atrás. Ninguém se assumia de direito. Agora o sujeito chega e diz assim eu sou a favor da tortura viva o coronel Ustra. Eu sou enfim quer dizer todas as barbaridades que antigamente havia um certo pudor de serem explicitadas no debate da sociedade hoje isso acabou está escancarado. Então esse é um dado extremamente importante para a esquerda brasileira que é o Florestan colocava para nós o PT precisa fazer uma escolha isso ele dizia nos debates lá no Cajamar sobre o projeto constituinte do partido ele dizia assim o PT precisa de responder para si mesmo se ele quer ser um partido contra a ordem ou um partido de inclusão dentro da ordem então a extrema direita está nos dizendo isso quer dizer vocês que explicitem o projeto de poder que vocês queiram porque agora não cabe mais aquela ilusão da unidade não 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 acabou quer dizer essa é uma sociedade fraturada então a a questão do exercício do poder para pôr em prática um projeto de curto de médio de longo prazo é o desafio que esse momento nos chega pela voz da extrema direita muito interessante esse seu escopo de análise né democracia libertação nacional socialismo num contexto em que a direita chama a esquerda a se repensar como projeto de poder né não como projeto de administração né a gente vai voltar a esse tema aqui viu esse tema tá muito bom pra gente continuar a prosa outro dia por hoje eu queria te colocar uma última questão que a gente coloca pra todos os nossos convidados aqui né é um momento difícil claro gerações que não viveram a experiência do cárcere da repressão mais brutal é talvez não não imaginam uma situação ainda pior do que a gente vive hoje mas para as atuais juventudes e para as pessoas maduras hoje que se construíram pós-ditadura talvez a gente nunca tenha tido na vida dessas pessoas um momento tão árido tão difícil quanto esse que a gente tá vivendo hoje e a gente sempre pergunta pela esperança porque não é só de revolta que a luta vive a gente precisa ter uma perspectiva né qual que é a tua esperança pelo terra pra onde é que você acha que essa nossa luta vai o que que te move no enfrentamento hoje a esse quadro que é tão dramático na vida do nosso país Renato eu tenho eu trago comigo uma profunda convicção o povo brasileiro é um povo generoso o povo brasileiro não é isso que é a base da extrema direita isso não é majoritário na população brasileira o povo brasileiro é um povo que tem essa noção de partilha de solidariedade de respeito a diferença que nos dá razão pra nutrir esperança eu perdi no mês de agosto um grande amigo meu irmão mais velho ele se chama Pedro Casaldáliga faleceu aos 92 anos e ele ao longo da vida Pedro que era bispo católico catalão veio pro Brasil em 1968 e dedicou a vida ao povo mais pobre do Brasil o povo do campo e ele tratou permanentemente durante de 1968 até agosto de ano ele tratou desses temas que eu vou te dizer ele tratou do tema das comunidades indígenas ele tratou do tema da terra e ele tratou do tema dos negros aqui você tem os elementos dessa equação da esperança que você me propõe por que que nós temos que alimentar essa esperança porque esse povo essa classe trabalhadora de maioria negra essas comunidades indígenas para as quais o Bolsonaro nega até água potável né e esse tema da terra do monopólio da terra que precisa de ser rompido para a gente cumprir aquele sonho de um amigo comum meu e seu doutor José Gomes da Silva dizia é preciso democratizar a base física da nação né para que a gente tenha e o que que tem de mais isso vivo né nos movimentos sociais hoje o movimento sem terra segue sendo essa força extraordinária né porque não lida com temas corporativos ele lida com o tema da sobrevivência das pessoas do povo pobre do país né do povo trabalhador e eles que foram capazes de resistir os índios ao longo de 500 anos os negros desde depois de 300 anos de escravidão né se levantam e produzem figuras como Marighella né Nurdão nos autorizam a dizer junto com Pedro né era um verso que ele costumava repetir me atengo aludito na esperança é isso valeu então a gente vai ficar atento a isso aí vamos nos nos vincular cada vez mais a esse povo profundo aí né que é a razão da nossa esperança valeu Pedro Tierra mais conhecido também como Amilto Pereira nos meios do PT aqui nosso companheiro de muito tempo de muita luta foi um prazer te receber e vamos voltar mais pra frente esses debates sobre o caráter da esquerda brasileira nesse momento de crise é um dos focos aqui do canal da resistência que bom que a memória do Marighella nos ajudou né a entender não apenas o seu projeto de memória como você falou mas o seu projeto de futuro também para a nação brasileira né um abração então aí até a próxima um abraço a você um abraço a todos que nos assistem valeu um abraço